E agora vamos falar sobre um quadro muito especial, que é o quadro Conheça o Piauí. Hoje nós vamos fazer uma viagem para conhecer um local muito importante no litoral do estado. Está localizado no norte do Piauí, em Parnaíba, é o Museu do Mar, que tem se tornado uma parada obrigatória para conhecer a história e a potencialidade da cidade. Situado no Complexo Arquitetônico e Cultural do Porto das Barcas, o espaço este ano completa três anos, que foi revitalizado pelo governo do estado. História, educação e cultura são encontrados em um único lugar. Veja agora no quadro Conheça o Piauí. Em um único espaço é possível encontrar a história e o mundo moderno. O Museu do Mar Delta do Parnaíba, localizado no Complexo Arquitetônico e Cultural do Porto das Barcas, em Parnaíba, hoje é um dos principais atrativos da região. Erguido em meio às ruínas que juntas ajudam a contar a história de como cresceu e se desenvolveu Parnaíba. Hoje o espaço abriga o passado, mas ajuda também a escrever o futuro. O espaço tem sido usado de inúmeras formas, como local multidisciplinar e de aprendizagem. Ele hoje abriga um equipamento de educação não formal. Então aqui a nossa intenção é que para além de um atrativo turístico, um espaço de cultura e educação. Então para além da exposição do museu, que a gente já tem divulgado bastante, o museu também contempla exposições, como a gente vai estar vendo um pouquinho hoje, aulas de teatro, aulas de dança, aulas de circo e agora, se tudo der certo, agora no segundo semestre, audiovisual também. Então é um espaço multidisciplinar, inclusive para todas as idades e para todos os gostos. Então a intenção é que o público visite o Museu do Mar. Além da sua estrutura, que recebe a visitação de pessoas de vários cantos do país e exterior, oferta com frequência exposições de artistas da terra. A gente está com duas exposições. O Museu do Mar, para além do seu acervo museológico, ele tem duas galerias, Galeria Amarração e Galeria Tachita Branca, em homenagem às primeiras vilas de pescadores da região. Então para além do museu, esse museu também contempla esses espaços de artes plásticas, de teatro, de dança e por aí vai. Música 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 Música